Vamos com informações ao vivo porque nós temos hoje esse fato que envolve o preço do combustível que está mais barato aqui na capital. Eu confesso a vocês que não percebi, não percebi essa redução, mas o Paulo Miller vem com informação ao vivo porque é um valor significativo, né Paulo? São 20 e poucos centavos, né? Paulo Miller, uma ótima tarde, informação ao vivo no Balanço é contigo. Zalotto, ótima tarde para você, para quem está com a gente também acompanhando o BG, mas essa mesma sensação que você tem, Zalotto, a gente também daqui do outro lado, o pessoal que está em casa também deve ter tido, né? Ou melhor, a gente não teve muito essa sensação de redução do preço do combustível porque nas últimas semanas a gente percebeu que houve um aumento no valor do combustível, né? Subiu de novo para aqueles valores lá, para mais de R$ 6,99 o valor da gasolina comum e agora sim devagarinho está começando a baixar. Mas o PROCON fez uma pesquisa, né, nos postos de combustíveis aqui em Florianópolis, na capital catarinense, o PROCON municipal, e o PROCON disse que nos dias 3 e 4, que são os dias que foram feitas essas pesquisas, foi feito esse levantamento, houve uma redução no litro da gasolina comum de R$ 0,23, se comparar com as semanas anteriores. E na gasolina aditivada, R$ 0,22. Aqui onde a gente está, no bairro Pantanal, a gente tem um posto de combustível aqui, vendendo a gasolina comum por R$ 5,69. Isso no cartão de débito, no crédito sobe um pouquinho, vai para R$ 5,89. E a aditivada, R$ 5,89. Mas de acordo com essa medição, esse levantamento que foi feito pelo PROCON, teve essa redução e a média do combustível está mais barata sim. Então vamos dividir com você que está em casa, como que ficou o resultado final dessa variação que o PROCON percebeu. Vamos lá. Começando pela gasolina comum, que é o combustível que a gente mais usa, que mais vende aí. Numa média geral de preços, fazendo a soma de todos os postos que foram pesquisados e dividindo ali, então R$ 5,94 a média geral do litro da gasolina comum. O PROCON disse que baixou ali R$ 0,23, então, em relação à pesquisa anterior. A gasolina aditivada, média de preço que está sendo cobrada, R$ 6,09 por litro. Redução de R$ 0,22, segundo o PROCON. No álcool, o etanol, R$ 4,35 a média do litro. Redução, comparado com a pesquisa anterior, de R$ 0,11. O GNV, o gás natural veicular, metro cúbico, preço ali de R$ 4,95 a média. Uma redução de R$ 0,04. O que menos diminuiu foi o diesel, que quase não baixou quase nada, na verdade. A média do litro do diesel, R$ 6,21, redução de R$ 0,01. O que vale ainda, uma dica do PROCON, é a questão de pesquisar o preço, porque a gente percebe realmente que de um bairro para o outro, ou até saindo da ilha, indo em direção, por exemplo, a Santo Amaro, outras cidades vizinhas, em relação a Florianópolis, outras cidades têm um preço um pouquinho menor. Claro que vale também aquela dica, né? Será que colocando no papel ali vale o deslocamento até um posto mais distante para colocar o combustível? Será que não dá elas por elas? Daí é o consumidor que tem que decidir na hora de abastecer, Zanotto.